No Vale do Aço, os dois roubos cometidos contra postos de combustíveis em Belo Oriente resultaram na apreensão de dois assaltantes. Um rapaz de 18 anos e um adolescente de 16 foram detidos. As informações é contigo aí, Gisele, sobre isso. O primeiro roubo, Nico, foi um posto de combustível que fica às margens da BR-381 em Belo Oriente. De acordo com testemunhas e também o assalto foi registrado por câmeras de monitoramento do local, o homem chegou e exigiu dinheiro, simulando estar armado, exigiu dinheiro do frentista. Ele levou ali do local a quantia de R$ 550,00 em dinheiro. As imagens do circuito ajudaram a polícia a identificar um suspeito, um adolescente de 16 anos. Só que eram duas pessoas no caso que estavam nessa ação criminosa. Um outro jovem de 18 anos também foi identificado pela polícia. E enquanto a polícia realizava as diligências, o rastreamento desta ocorrência, deste primeiro roubo, a polícia recebeu a informação de que outro roubo havia acontecido. E o que tudo indica é que estes dois jovens, o de 16 e o de 18 anos, seriam suspeitos de participação nas ações. O adolescente foi apreendido e o jovem de 18 anos preso. Volto com você, Nico. É, querem se meter com esse trem rápido, né? Fazer o quê?